O Recife se uniu e está em queda no número de casos de covid-19. E essa união continua. Para reforçar a prevenção, os profissionais de saúde do Recife estão de porta em porta nas comunidades mais vulneráveis, oferecendo informações e distribuindo máscaras e kits de higiene. Lembre-se, a pandemia não acabou e todos devemos nos prevenir. É o Recife unido contra o coronavírus. Legenda por Sônia Ruberti